Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, será que o sal atrapalha no ganho de massa muscular? Será que o sódio, o sal prejudica a definição muscular? Será que é bom realmente comer sal antes do treino? Será que isso vai ajudar? E o seu coração, doenças do coração, pressão arterial e os seus fins? Qual é a quantidade adequada de sal por dia? E se você zerar o sal, será que isso é bom? E a sua saúde, seus hormônios, como é que ficam? Quais são os principais alimentos aí que deixam seu abdômen mais inchado? E acaba prejudicando a definição muscular, um abdômen definido, por exemplo. Tudo isso e muito mais eu vou esclarecer agora aqui nesse vídeo. Fiz um roteiro, conteúdo de qualidade, que eu vou te ajudar gratuitamente. Conteúdo de qualidade aqui nesse vídeo pra você. Mas antes eu vou pedir só pra você clicar aí no curtir, porque aí o algoritmo do YouTube vai saber que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar e ajudar mais pessoas. E se você quiser ganhar um presente todo dia, a partir de amanhã aí no seu celular, é só ativar o sininho de notificações. Clica aí no sininho de notificações que a partir de amanhã você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Agradeço imensamente a sua inscrição. Bom, quem quer ganhar massa muscular? Será que o sal prejudica? Bom, o sal acaba retendo água, retendo líquido. Claro que você não deve exagerar no sal. Prejudica os seus índices, prejudica a sua saúde, tudo que tem excesso. E o sal, por reter mais líquido, aumenta a sua pressão arterial. Então, se você tem a pressão alta, evite excesso de sal. Já vou falar qual é a quantidade recomendada de sal por dia. Então, o sal em excesso vai afetar o seu coração, a sua saúde, sua pressão arterial e os seus índices. Prejudica a definição muscular. Claro, se for em excesso, retém mais líquido, retém mais alimentos no seu corpo e certamente aumenta a quantidade de volume, seu corpo fica mais inchado, mais edemaciado e pode prejudicar a definição muscular se for em excesso. Então, prejudica o shape, prejudica a definição. Se for em excesso, sim. Vai prejudicar a perda de peso. Por quê? Se você quer perder peso na balança, quer emagrecer perdendo gordura, certamente se você estiver retendo mais líquido, mais água, na balança você vai estar pesando mais. Então, é claro, além de tudo isso, o sódio pode afetar a redução do seu peso. Além do que, o sal é viciante. Geralmente, aqueles salgadinhos, enfim, biscoito recheado, tudo isso, além de gordura ruim, gordura saturada, além de açúcar, também tem muito sódio, muito sal nos alimentos. Então, isso acaba sendo viciante. E olha que interessante, pessoas que comem sal antes do treino, será que isso é bom? Se não for em excesso, não tem problema. Quanto que a Organização Mundial de Saúde recomenda de sal por dia? Até no máximo 6 gramas de sal por dia. Basicamente, os alimentos já têm sódio, já têm o próprio sal no alimento. Mas é claro, você vai lá temperar o arroz, o feijão, colocar um pouquinho de sal. Quanto são, então, 6 gramas de sal por dia? Praticamente, uma colherzinha pequena de chá, uma colher muito pequena, que vai dar quase 6 gramas de sal. Mas sempre procure limitar, não exagerar no sódio. Quais são, então, os alimentos aí que acabam deixando o seu abdômen mais inchado, retendo mais líquido? Pães, massas, o próprio álcool acaba retendo mais líquido, é catabólico, perde massa muscular, te desidrata, mas acumula gordura no abdômen. Refrigerante tem muito açúcar e sódio. O feijão também, cuidado para não exagerar no tempero do feijão, que já é uma leguminosa excelente, mas já tem o próprio sódio do alimento. Laticínios, leites também retém muito mais no seu abdômen. E biscoitos, como eu já falei, salgadinho também retém muita gordura no seu abdômen. E se você zerar totalmente aí o sal, será que isso é bom? Não é. O sal também é importante, só que se você zerar o sal, prejudica a sua saúde e pode prejudicar seus hormônios também. Então, basicamente, aí vai prejudicar a hipertrofia, o ganho de massa muscular. Bom, tudo que é em excesso prejudica. E onde que tem o sal, basicamente? Refrigerante, conservante, tem muito açúcar e sal. E, é claro, vai prejudicar massa muscular em definição também. Como definir a musculatura? Basicamente, alimentação, claro, a maior parte possível, saudável. E para você que quer definir a musculatura, é claro, priorizar a proteína. 50% da sua refeição deve ser proteína. 20% a 30% o carboidrato. O carboidrato é essencial para dar energia, vindo de alimentos saudáveis. E, certamente, o carboidrato ajuda a ganhar massa muscular. Zerar o carboidrato fica difícil ganhar massa muscular. Mas, para quem quer definição muscular, 50% da sua dieta deve ser proteína. E 20% a 30% o carboidrato. Um erro muito importante que as pessoas cometem é zerar, tentar cortar, eliminar a gordura da dieta. Não faça isso. A nossa saúde, os nossos hormônios, são dependentes de gordura. Gordura boa, gordura saudável, azeite extra virgem, o abacate, o amendoim, castanha, nozes, claro, sem você exagerar. Essa é uma gordura boa, saudável, que certamente aí vai manter sua saúde, seus níveis hormonais saudáveis, seus níveis de testosterona, que são dependentes aí de gordura saudável. Claro, procure, estou falando dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína. Muitas vezes, dependendo da sua idade, ou idade a partir de 40, 50, 60 anos, muitas vezes é interessante um suplemento, um complemento, um multivitamínico. Importante você não esquecer das vitaminas e minerais, que são essenciais para todo o funcionamento aí do organismo. Para definição muscular, além de priorizar proteína, tem que se treinar intensamente, se treinar até a falha. Abdominais, é importante você treinar em dias alternados, reto abdominal, abdominal oblíquo, região superior abdominal, região inferior abdominal, sempre. Procure escolher pelo menos três exercícios por treino para a região abdominal, quatro séries até a falha, dias alternados. Isso é muito importante para você fortalecer sua parede abdominal, e trabalhando até o limite. Trabalhar prancha ventral, lateral, também é fundamental. Restringindo um pouco o carboidrato, priorizando proteína, você não perde massa muscular, vai definindo a musculatura, treinando intensamente com um dia de descanso, dias alternados. Com uma boa alimentação, sem exagerar no sal e no açúcar, priorizando uma alimentação saudável. Dias alternados, treinando até a falha, excelente. Você vai sim poder se alimentar sem extrapolar no sal, e certamente ganhar muita massa muscular, reduzindo gordura corporal. Se você quiser uma dica excelente, de uma excelente creatina, um ótimo suplemento, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem uma excelente creatina que eu gostaria de recomendar, para se você pretender usar um suplemento, que pode te auxiliar em treinar cada vez mais intensamente, lá na sala de musculação, e com isso ganhar muita massa muscular. Curtiu? Já fez inscrição aqui no Área de Treino? Meu nome é Milton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo.